Eu não preciso transformar Pedras em pães para provar Que no deserto tu estás Cuidando de mim De um lugar alto não vou me lançar Só pra demonstrar o teu poder Eu não preciso ver Fenômenos pra crer em ti Não troco nossa comunhão Pelo prazer de conquistar Palácios, riquezas Como um deserto isso vai passar Por isso resistindo estou E quando a minha força se esgotar O teu anjo vai me alimentar Te adorar é o que sustenta Me de pé Eu não vou perder A guerra Te louvar Em meio às tentações É mais que estratégia Posso não ver o amanhã Mas hoje sei Que esse deserto vai Chegar ao fim O Senhor está cuidando De mim Eu não preciso transformar Pedras em pães para provar Que no deserto tu estás Cuidando de mim De um lugar alto De um lugar alto não vou me lançar Só pra demonstrar o teu poder Eu não preciso ver Fenômenos pra crer em ti Não troco nossa comunhão Pelo prazer de conquistar Palácios, riquezas Como um deserto Como um deserto isso vai passar Por isso resistindo estou E quando a minha força se esgotar O teu anjo vai me alimentar Te adorar é o que sustenta-me De pé Eu não vou perder A guerra Devolvarei E veio às tentações É mais que estratégia Posso não ver o amanhã Mas hoje sei Que esse deserto vai Chegar ao fim O Senhor está cuidando de mim Te adorar é o que sustenta-me De pé Eu não vou perder A guerra A guerra Devolvarei E veio às tentações É mais que estratégia Posso não ver o amanhã Posso não ver o amanhã Mas hoje sei Que esse deserto vai Chegar ao fim O Senhor está cuidando de mim 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 E o que sustenta-me